Alô, pessoal! Feliz Ano Novo, feliz 2024, e eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Hoje, qualquer frissonzinho entre Washington e Moscou, ou entre Washington e Pequim, Moscou está mais complicado por causa da guerra na Ucrânia, obviamente, mas um Pequim é assim, se tem alguma divergência, alguma irritação, isso é rapidamente criticado dos dois lados, como um potencial retorno à Guerra Fria. O uso desse clichê, desse lugar comum, hoje é irônico, uma vez que a Guerra Fria foi lutada e foi vencida, mas isso foi esquecido e não imitado, a estrutura, digamos, da vitória na Guerra Fria. Então, continuo, Kasparov, em vez de sustentar os princípios do bem e do mal, do certo e do errado, e os valores universais dos direitos humanos e da vida humana, nós temos diálogos, resets, como o Great Reset, ele escreveu sequência do Great Reset, Foro Econômico e Global, e equivalência moral. Aquilo que eu, durante a minha gestão, como o senhor Celeste, chamava de indiferença moral, falava que o Brasil precisava acabar, a diplomacia brasileira precisava acabar com a indiferença moral, precisava colocar a moral no centro do nosso exercício de política externa. Exatamente o que ele está dizendo, e ele vai mostrar que isso tudo leva ao empoderamento do Putin, ao empoderamento do totalitarismo, esse fato de que, olha, pessoal, não é assim, ah, qualquer divergênciazinha, você, então, ah, não pode, porque está voltando a Guerra Fria. Não, no fundo ele diz assim, antes fosse, porque a Guerra Fria havia esse sentido, onde está o bem, onde está o mal, onde está o certo, onde está o errado. Então, hoje as pessoas não querem voltar à Guerra Fria, dizem, não é porque não queiram a guerra, é porque na Guerra Fria elas tinham que ter valores. Na Guerra Fria elas tinham que, talvez, sacrificar alguma coisa para defender os seus valores. E nem tanto assim tinham que sacrificar, porque se você olha, ah, então tinha que sacrificar interesses econômicos, então tem que colocar na balança, né, os valores e interesses econômicos. Isso também é uma falsa ideia. Os reais interesses econômicos, de prosperidade, de uma nação, de uma empresa, de uma pessoa, estão junto com os valores. Quem acha que vai enriquecer roubando, vai acabar na cadeia. Pelo menos, né, deveria ser assim. Quando você começa, fala assim, não, olha, o meu valor estaria lá, mas o meu interesse está aqui, então eu vou para cá, onde está o meu interesse. Na verdade, você, no fundo, está, no longo prazo, destruindo também o seu interesse. Mas, enfim. Então, se você olha para o Ocidente durante a Guerra Fria, ah, então a gente teve que sacrificar muita coisa para que o mundo não caísse no totalitarismo soviético. Na verdade, não, porque se você olha, né, os 30 anos, entre, né, um pouco menos de 30 anos, entre o, logo depois da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, né, então se você olha, digamos, entre o começo da Guerra da Coreia, em 1950, né, e a crise do petróleo, em 1973, só 23 anos, nesse período, foi o maior período de crescimento econômico da história da humanidade, da humanidade, no Ocidente, com liberdade econômica, e defendendo a democracia, inclusive com gastos militares, com empenho diplomático para defender a democracia, a liberdade no mundo, né. Então, não, os interesses estavam juntos com os valores, os interesses estavam juntos com os valores. E, a partir de 1989, quando o Ocidente abandona os valores em nome dos interesses, o Ocidente teve um período, tem vivido um período de 30 anos de estagnação econômica, de empobrecimento das classes médias, de aumento da pobreza, de diminuição da sua capacidade tecnológica, diminuição do bem-estar geral das pessoas, né. Então, assim, ah, agora estamos com menos valores, mas estamos melhor de vida, aqui com a defesa do nosso interesse. Não, não estamos, não estamos, então isso é mentira. É mentira, é isso que você tem que escolher entre os interesses e os valores, tá. Se você quiser pegar uma coisa dessa live de hoje, pegue isso. Quando alguém te disser que você tem que colocar em dois pratos de balança, interesses e valores, né, e se o interesse pesar um pouquinho mais, o que é fácil, né, na nossa mentalidade, você escolhe os interesses, sacrifica os valores, e aí você sai dizendo que você é muito pragmático, isso é mentira, tá, isso que estão dizendo pra você é mentira. Os seus interesses estão junto com os seus valores, tá. Aí você vê como você defende os seus interesses, né, em cada momento, isso é ser pragmático, é ver em cada momento como defender os seus interesses, mas os seus interesses estão juntos, de mãos dadas com os seus valores. Se você abandona os valores em nome dos interesses, você não terá seus interesses atendidos, né. Pode ter no primeiro momento, né, mas sobretudo no médio e longo prazo, você vai empobrecer, tanto moralmente, claro, mas também economicamente, né, tanto como pessoa quanto como Estado. Bem, então, Guerra Fria, falamos aqui, essa questão do comércio, ele fala também, de maneira muito apropriada, a meu ver. Então, diz o Kasparov, desses últimos 30 anos também que nós estamos vivendo, décadas de comércio criaram tremenda riqueza que ditaduras como a Rússia e a China usaram para construir sofisticadas infraestruturas autoritárias dentro dos países deles e aplicar pressão no exterior. Então, o que a renúncia do Ocidente aos seus valores proporcionou ao longo de 30 anos? Temos algo em troca para quem está no Ocidente, incluindo a América Latina, no Ocidente, claro. Algo em troca? Ah, então, crescemos muito mais? Não, né. Você proporcionou poder econômico para ditaduras, principalmente China e Rússia, e esse poder econômico foi usado para essas ditaduras se consolidarem nos seus próprios países, continuarem oprimindo seus povos e para exercer a sua pressão ditatorial, em favor do seu modelo ditatorial ao redor do mundo. Então, ele dá o seguinte exemplo. A Europa... Lembrando, estamos falando de 2015, né? Portanto, foi depois da... Foi, na prática, uma invasão da Rússia no território da Ucrânia, mas disfarçada em 2014. A Europa, diz o Kasparov, consegue um terço da sua energia da Rússia, né? Embora alguns países individualmente obtenham mais da sua energia da Rússia. Ao mesmo tempo, a Europa representa 80% das exportações de energia da Rússia. Ou seja, a Europa absorve 80% das exportações de energia da Rússia. Então, quem tem mais alavancagem sobre quem? Ele pergunta. Em tese, seria a Europa. Seria mais alavancagem sobre a Rússia. Porque a Europa só dependia em 30% do gás russo. Enquanto que a Rússia dependia em 80% da Europa para vender o seu gás. Mas ele diz, então, olha, entretanto, durante a crise da Ucrânia, que foi a crise de 2014, não a de hoje, mas hoje isso repetiu, nós ouvimos frequentemente que a Europa não podia fazer nada contra a Rússia por causa da sua dependência energética. Ora, esse argumento se aplica à China, outro país ditatorial. Não podemos fazer nada contra a China porque dependemos da China para... É contra a China, mas para evitar que o modelo chinês se torne um modelo do mundo, um modelo totalitário. Qualquer coisa que nós fizermos para não absorver o modelo chinês, a China não vai gostar e nós não podemos fazer isso. Porque nós dependemos do mercado chinês. Mas quem depende mais de quem? Então, países democráticos, estou falando de todos os países democráticos, não só do Brasil. O Brasil também. Quem depende mais de quem? São os países democráticos que dependem mais da China ou a China que depende mais dos países democráticos. São os países democráticos. São a China que dependem mais dos países democráticos. Certo? Na agricultura, no caso do Brasil, isso é muito claro. É muito claro. Sempre se falou assim, a China vai importar de quem? sobretudo se o Brasil e os Estados Unidos, se você conceber o Brasil e os Estados Unidos deveriam ser dois grandes países democráticos. Portanto, o mundo democrático, outros países democráticos também, grandes fornecedores agrícolas, países europeus, Austrália, todos esses países são responsáveis pelo que a China come. Então, eles aqui teriam, portanto, uma alavancagem imensa sobre a China para ajudar o povo chinês a se livrar da sua tirania. Para que a tirania chinesa não se consolidasse do jeito que ela está sendo consolidada. Não. A China é que gere essas relações como se ela fosse a dona dessas relações. O globalismo existe. É uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem. Porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado. E essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral. Tudo isso, em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós, não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. E aí Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto. E que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência, portanto é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que tem a ver, que tem efeitos diretos na nossa vida diária, então quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante no fundo de processos que têm a ver com as ideias, são as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio, é por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto